O bispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, vai virar cardeal. O anúncio foi feito hoje pelo Papa Bento XVI. Dom Raimundo Damasceno de Assis assumiu a Arquidiocese de Aparecida em 2004. Ele tem 73 anos, estudou em Minas e em Roma, trabalhou em Brasília. Foi duas vezes secretário-geral da CNBB à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e atualmente preside o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. Dom Raimundo está em Roma participando de um sínodo, um tipo de Assembleia da Igreja. Ele será nomeado cardeal no Vaticano no dia 20 de novembro.